Na aula de hoje, eu vou fazer a construção do espaço dos vetores no espaço 3D. Então, nosso objetivo hoje é construir o espaço V3, que é o espaço dos vetores num espaço geométrico 3D, com três dimensões. Esse espaço nós vamos chamar de V3, V de vetor 3, da dimensão do ambiente. Não vamos fazer confusão com de que espaço nós estamos falando. Existem outros dois espaços, que também são 3D, que estão muito próximos desse aqui. Um deles se chama E3, que é o espaço dos pontos 3D. Esse espaço onde nós vivemos. Pensando que cada elemento desse espaço é ponto, não vetor. E tem um outro espaço, que é o R3, que é o espaço que vocês estão muito familiarizados com o R2. Quando vocês estudaram geometria analítica no ensino médio, vocês trabalhavam no R2, com os pares ordenados. Tinha equação de reta no plano, que era uma fórmula com as incógnitas, x e y, tinha lá uma equação. E você sabia se o ponto do plano era representado por um par ordenado, e você sabia se o par ordenado pertencia àquela reta, se as coordenadas do ponto satisfizessem a equação da reta. E dava para fazer um monte de geometria nessa perspectiva, geometria analítica. Dá para fazer a mesma coisa no espaço, com o R3. Então o R3 é o conjunto das ternas x, y, z, onde x, y e z pertencem a R, são números reais. Tem o mesmo significado que o R2, que vocês trabalharam no ensino médio. Só que é espacial. Esses três espaços são importantes. Hoje eu não vou usar o R3. O R3 não vai aparecer nesse começo. Eu vou construir o V3, a partir do E3. Então isso é importante ficar claro, e para a gente não fazer confusão. É muito comum em matemática, a gente ter aquilo que a gente chama os pontos de partida, a parte que seria o equivalente aos axiomas, os conceitos primitivos. Não dá para você, se você começar uma cadeia infinita de perguntas para trás, o que é isso? Ah, isso é isso, isso, isso. Daí se eu pego a frase, né? Que é uma função, é uma relação entre o conjunto, que leva todo elemento do domínio, que é domínio. Ah, domínio é um conjunto que... O que é um conjunto? Ah, um conjunto é... E essa sequência de perguntas, ela é infinita, é uma regressão infinita. Uma hora você fala, bom, esse aqui é o conceito de partida. Eu vou partir do pressuposto que você sabe o que é um conjunto. Não vamos ficar discutindo o que é um conjunto. Ou alguma outra coisa, você tem que partir de algum lugar, esse é o nosso começo, e nós vamos construir tudo a partir disso. Então, nosso começo hoje, é o espaço dos pontos tridimensionais, os pontos geométricos. Então, nós sabemos o que são, ou vamos ver se a gente sabe mesmo, né? Se a gente não souber, a gente vai conversando sobre isso, até que fique claro para todo mundo. O nosso ponto de partida, o espaço tridimensional, dos pontos. num olhar, para fazer uma analogia, quando você começou a aprender geometria, ensino fundamental e médio, não tinha coordenadas. Coordenadas só apareceram na geometria analítica do ensino médio, lá no fim. Equações de reta. Mas quando você começou a falar em reta, no ensino fundamental, tinha reta, tinha reta paralela, mas não tinha equação de reta. Então, quando você não tem as equações, você está fazendo uma coisa que a gente chama de geometria euclidiana. Um olhar a lá, o que ocorria com Euclides na Grécia. Não tem equação. A ideia de equações, que é a geometria analítica, vem com coordenadas. E as coordenadas foram introduzidas bem depois, não na Grécia, foram introduzidas já pelo Descartes, bem pós-Renascimento. Então, nós vamos trabalhar agora no E3. Então, hoje não tem coordenadas. E eu quero construir o espaço dos vetores. Ideia básica que a gente quer para vetores. Se eu perguntar o que é um vetor, todos têm a resposta certa. Ah, vetor é uma coisa que tem módulo, direção e sentido. É caracterizada por módulo, direção e sentido. Então, o que caracteriza um vetor é isso. Agora, o que é essa coisa? Qual é a natureza da entidade vetor? Vetor é caracterizado por módulo de direção e sentido. Mas a natureza do vetor? É o que? É um conjunto? É uma função? É uma figura geométrica? É um número? É um par de números? O que é um vetor? Qual é a natureza do vetor? Hoje eu vou gastar aula para dar um rigor matemático para isso. Embora a gente faz essa conceituação de vetor e mais ou menos supera isso. Porque o que interessa é como nós trabalharemos com o vetor. Mas eu vou responder a pergunta o que é o vetor. A gente quer essa coisa da módulo, direção e sentido. E sabe como que... Uma das grandes motivações para isso. Se eu tenho um objeto se deslocando, uma translação, eu quero dizer que todos os pontos têm o mesmo vetor velocidade. Então, imagina um sólido, não uma partícula ideal, um sólido, se deslocando de forma que tenha uma translação. Não está fazendo rotação, translação. A física que a gente quer, a linguagem que a gente quer introduzir, é tal que eu gostaria de dizer que todos os pontos deste sólido estão submetidos ao mesmo vetor velocidade. quer dizer que o vetor velocidade é o mesmo. Se eu pensar em deslocamento, fiz a translação do sólido. Todos os pontos se deslocaram. Todos os pontos tinham um ponto inicial e eles pararam em outro lugar. Se houve uma translação, eu gostaria de dizer que o deslocamento de todos os pontos foi o mesmo. embora, eventualmente, os pontos tenham inicial e final não é o mesmo, mas eu gostaria de dizer que o deslocamento foi o mesmo. Então, eu tenho esse ponto, no deslocamento ele veio parar aqui. Esse outro ponto, no deslocamento, veio parar aqui. São pontos distintos, que fizeram trajetórias distintas, mas, essencialmente, o deslocamento é o mesmo. Se eu pensar no deslocamento vetorial, eles percorreram a mesma distância, é a parte do módulo, do conceito de vetor, mesma distância percorrida, mesmo modo. Mas, não só isso. Eles andaram de forma paralela, então a gente entra aí com a ideia de mesma direção, e andaram para o mesmo lado, então é o mesmo sentido. Eu quero dizer que esses vetores são iguais. Bom, o jeito matemático de dizer isso é dizer o seguinte, e aí eu vou detalhar um pouquinho. Sabe como que a gente faz? A gente fala, bom, tem pontos, então eu vou pegar o par ordenado de pontos, nessa ordem, ponto A, ponto B, e vou dizer que isso caracteriza um segmento orientado. Segmento orientado, dá para falar dentro do espaço dos pontos. O que é um segmento orientado? Eu tenho dois pontos, segmento orientado, porque um ponto vem antes, outro ponto vem depois. Isso é a ideia de que eu saí daqui e cheguei ali. Saí do primeiro e cheguei no segundo. Então, segmento orientado, ótimo. Eu consigo falar no E3. Esse segmento orientado, e esse outro segmento orientado, eu quero que seja o mesmo ou que seja diferente? Bom, como segmento é diferente, porque esse aqui está com extremidades, pontos A e B. Então, segmento, base, são diferentes. Mas quando eu quiser falar de vetor, eu quero que seja o mesmo. Então, a estratégia é falar em segmentos orientados. Eu vou dizer quando é que dois segmentos orientados têm o mesmo tamanho, isso é básico. Vou dizer quando é que dois segmentos orientados têm a mesma direção, isso é simples. Dizer quando é que dois segmentos orientados têm o mesmo sentido. e daí eu vou dizer que os dois segmentos, eles não são, como segmentos, eles não são iguais. Porque um está mais alto que o outro, porque o segmento tem pontos. É, eles não são iguais, mas eles são equivalentes. E é isso que é vetor. Vetor é um conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes. Qual que é a natureza do vetor, nessa abordagem bem rigorosa da matemática, é uma classe de equivalência. É o conjunto de todos os representantes que são segmentos orientados com o mesmo módulo de direção e sentido. E a gente, na hora de trabalhar, você fala, poxa, mas essa coisa é um pouco abstrata. Porque daí o vetor não é uma flechinha, é um conjunto de flechinhas. Sim, vetor é um conjunto de flechinhas que são todas equivalentes entre si. Equivalentes nesse sentido. Você fala, mas como é que eu vou trabalhar com um conjunto de flechinhas? Trabalha-se com o representante do conjunto de que são todas iguais. A grande jogada da álgebra linear é perceber isso. Eu posso definir de uma forma meio estranha, que é o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes, e na hora de trabalhar, eu pego um representante e trabalho com ele. E tudo que eu fizer com o representante AB, se eu fizer com o representante CD, dá na mesma. Esse é o mote de fazer esse tratamento vetorial. É por isso que o tratamento vetorial funciona. Porque tudo que eu faço com o representante dá certo para os outros representantes. Então vocês vão ver como isso é legal na hora que eu fizer. Então esses são os passos do que eu vou fazer agora. Então em E3, nós tomamos o conceito de segmento orientado AB. Essa é a primeira percepção legal. Para falar em segmento orientado, é claro que a imagem que nós temos de um segmento orientado é um ponto de início, um ponto no fim, e uma flecha indo do primeiro para o segundo. é assim que nós vamos pensar. É assim que é útil. Porque, falando em utilidade, eu não vou fazer toda essa construção pelo prazer de fazê-la. Eu vou fazer essa construção porque ela vai ser útil e o lugar natural de onde nasce tudo isso é a física. Os exemplos que eu acabei de falar, o deslocamento. Então, ponto inicial, ponto final, e se eu pensar em deslocamento, é a trajetória que foi daqui para lá. Se eu pensar em uma força, é a força que está atuando naquele ponto. Eu quero uma coisa física. Então, eu vou pensar no todo. Mas, para caracterizar isso, basta eu dar dois pontos e dizer quem é o primeiro e quem é o segundo. Não preciso nem fazer a flecha nem escrever a flecha. Se eu dou dois pontos do espaço, esse é o primeiro e esse é o segundo, o vetor, o segmento orientado é o que sai daqui e vai para lá. Tudo bem? Outra coisa que está subentendida quando eu falo que eu vou partir do espaço E3, tem uma coisa sutil. Isso já acontecia lá no ensino fundamental na geometria plana. Tinha uma série de conceitos que ninguém... que eles eram assim, pontos de partida. Por exemplo, a noção de distância. Nunca se questionou, quando vocês foram fazer geometria plana, desde o começo... Ah, distância. Distância entre dois pontos. Como é que calcula a distância? Depende do contexto. Se você tem algumas informações, pode ter até uma fórmula para a distância na geometria analítica, que é a raiz quadrada da soma das diferenças das coordenadas ao quadrado. Se você tem coordenadas, você tem uma fórmula. Mas se você não tem coordenadas, se ainda assim sabe distância. O teorema de Pitágoras, ele já está lá no começo da geometria e diz que o comprimento da hipotenusa, ou seja, a distância entre os dois vértices que caracterizam a hipotenusa, o que é o comprimento de uma hipotenusa? É a distância entre os dois vértices. Comprimento de segmentos é a distância entre os dois pontos. Então no teorema de Pitágoras já tem distância. Aqui também tem distância. Então no E3 eu sei o que é distância. E aí eu pego esses segmentos orientados e eu vou dizer três coisas. Quando é que dois segmentos orientados dois segmentos orientados têm o mesmo módulo? Isso é muito simples, não tem o que fazer. Quando é que eles têm o mesmo módulo? Quando a distância entre o ponto A e B é igual à distância entre o ponto C e D. E pronto. A distância entre os dois pontos é a mesma. E distância eu já estou dando de graça que a gente sabe o que é. Isso vem junto quando eu falo eu vou trabalhar no espaço tridimensional da geometria. Está claro para vocês como é que eu estou montando a teoria? Tem coisas que são ponto de partida. Uma delas é o espaço tridimensional. Com tudo que vem junto. Distância, por exemplo. O que mais que vem da geometria 3D? Vocês estudaram geometria 3D sem ser geometria analítica. Vocês estudaram a gente chama de geometria de posição. Vocês estudaram sólidos, estudaram o que é um paralelipípedo, o que é um prisma, o que é uma pirâmide. E tem um monte de conceitos que vocês têm. Há uma pirâmide reta, uma pirâmide regular. Vocês sabiam, dependendo do sólido, vocês estavam trabalhando se duas retas, arestas, eram paralelas. Todos esses conceitos estão juntos quando eu começo a trabalhar no E3. Então eu sei dizer que esses dois segmentos têm o mesmo módulo. Eu sei dizer quando é que dois segmentos são paralelos. retas paralelas para mim incluem o caso de retas coincidentes. Não sei se isso é natural para vocês, mas em matemática, em geometria, sempre coincidência é caso particular de paralelismo. A ideia que importa de paralelismo é a ideia de direção. Num nível muito infantil, você fala para uma criança que retas paralelas nunca se encontram. É claro, dá uma boa imagem de reta paralela para começar. Mas retas coincidentes que se encontram sempre também são chamadas de paralelas. Porque a ideia verdadeira de paralelismo não é essa história de que nunca se encontra. A ideia de paralelismo é a mesma direção. E isso é muito importante quando você vai para o espaço. Porque quando você vai para o espaço, você tem retas que nunca se encontram e que não são paralelas. São as retas reversas. E aí fica bem claro que paralelismo não é não se encontrar. paralelismo é ter a mesma direção. As reversas não são paralelas. E nunca se encontram. Mas paralelismo não é nunca se encontrar. Paralelismo é ter a mesma direção. E claro que as coincidentes têm a mesma direção. Então a gente inclui a mesma direção no paralelismo. Então é muito fácil dizer quando é que dois segmentos orientados têm o mesmo módulo e quando é que eles são paralelos. é mais sutil dizer quando é que eles têm o mesmo sentido ou não. Isso é um pouco sutil. Então pega dois segmentos orientados no espaço. Eu quero dizer que se eles têm ou não têm o mesmo sentido. É fácil dizer se eles têm o mesmo tamanho é fácil dizer se eles são paralelos se eles estão reta, suporte e paralelo. E o que eles têm o mesmo sentido? Bom, primeiro se não forem paralelos já dançou. Já não tem o mesmo sentido. Seja no plano se for no plano direções não paralelas vão se encontrar. No espaço direções não paralelas podem até não se encontrar. Mas se não for paralelo não tem sentido falar em ter o mesmo sentido. Essa frase é boa, não é? Então se não for não tiver paralelismo de saída nem começo a discutir se o sentido é o mesmo ou não. Só faz só tem sentido discutir sentido se tiver paralelismo. Se forem paralelos como é que eu diferencio ter o mesmo sentido e não ter o mesmo sentido? É tão intuitivo, não é? Se nós estivermos falando em palavras se pega duas coisas paralelas como é que tem o mesmo sentido? Se vão para o mesmo lado e todo mundo entendeu o que quer dizer se um vai para cima o outro também vai para cima se um vai para baixo o outro vai para baixo mas se eu estou no espaço o que quer dizer cima, embaixo o que quer dizer vão para o mesmo lado? As situações no espaço podem estar direcionadas para muito lado. Então tem um truque para dizer quando é que os segmentos paralelos tem o mesmo sentido ou não. se, primeiro AB for paralelo a CD aqui a notação de paralelismo é essa, não é? Se AB é paralelo a CD dizemos que AB e CD tem o mesmo sentido se eu vou explicar o que quer dizer aqui e aqui eu vou colocar outra frase e dizemos que os sentidos são opostos se então quero dizer o que quer dizer mesmo sentido tá? Estou querendo caracterizar isso primeiro de tudo são paralelos né? Então a reta suporte do AB e a reta suporte do CD são paralelas observe que eu não disse que eles têm o mesmo módulo tá? Eles podem para saber se tem o mesmo sentido ou não basta eles serem paralelos eu vou poder dizer se tem ou não tem o mesmo sentido e esse é o caso a resposta é simples mas ela é sutil ela é bonita porque ela é muito sutil observa que como eu tô falando de segmento orientado eu sempre tenho que fazer as flechas saindo do primeiro ponto por isso que aqui eu desenhei AB eu quero dizer que ele tem o mesmo sentido que o CD e é claro a ideia intuitiva que os dois estão indo para a direita aqui mas olha só eu coloquei o A e o B como são os pontos iniciais aqui sentidos contrários o AB tá indo para lá o CD então tem que ser C aqui e D aqui certo? olha que bonitinho se você pegar o segmento inicial e inicial final e final eles não se cruzam se você pegar inicial e inicial final e final se cruzam e isso basta para caracterizar o que é ter o mesmo sentido é uma definição matemática toda rigorosa como é que nós vamos trabalhar com ela vamos refletir mais 5 minutos se isso funciona se isso é bonito e a partir daí a gente passa a usar do jeito que sempre usou você não vai precisar no dia a dia pensar nessa construção mas é importante saber tem uma definição matemática rigorosa deu conta e o que é legal em definições boas sabe o que é uma definição boa é uma definição da qual você se liberta rapidamente você não fica preso nela a definição de função é muito recente na matemática ela aparece no fim do século XIX depois que já tinha um monte de coisas feitas sobre funções ela é feita para limpar e organizar o conhecimento que estava muito caótico muito bagunçado as pessoas não sabiam direito o que estava acontecendo depois que dá a definição de função que vocês viram no ensino médio uma relação que associa elementos do conjunto A chamado domínio com elementos do conjunto B contra domínio de modo que todo elemento de A está na relação e cada elemento de A está associado com o único essa definição é tão boa que vocês não precisam dela vocês perceberam que vocês nunca trabalham com essa definição depois que você começa a estudar função vocês estudaram funções trigonométricas funções logaritmo função exponencial fizeram um gráfico de função fizeram um gráfico de parágrafo quantas vezes vocês precisaram retornar na definição original poucas né porque ela é boa quando a definição é boa ela te dá uma base em cima da qual você constrói coisas e você vai trabalhando no dia a dia com tudo aquilo que foi construído em cima de e você não precisa ficar todo o tempo voltando para o alicerce é curioso isso né a definição os conceitos de base bons permitem você construir coisas e você trabalha na verdade com aquilo que você construiu não com a base original original você não precisa ficar discutindo filosoficamente o que é número toda vez você usa o pi e faz cálculos você não precisa ficar discutindo você discute uma vez na vida o que é número e depois vai para frente então sentido mesmo sentido se o segmento AC inter o segmento BD é diferente do vazio tranquilo? essa é a essência da ideia de mesmo sentido e sentidos opostos se tiver numa mesma reta aí você precisa pensar um jeitinho de fazer isso mas daí também não é complicado se tiver na mesma reta mas se não tiver na mesma reta vale desse jeito que está aqui por que que é essa construção? porque agora nós vamos definir o que é vetor e aí andar para frente tá então definição parte 1 da definição eu digo que o segmento orientado a B é equivalente a CD se tiverem mesmos módulo direção e sentido e segunda definição um vetor em V3 um vetor vai em E3 é uma classe de equivalência de segmentos orientados então dois segmentos são equivalentes se tiverem o mesmo módulo de direção e sentido e o que que é o vetor? é o conjunto de todos eles todos aqueles que são equivalentes ou seja o conjunto de todos os segmentos orientados que tem mesmo módulo de direção e sentido notação vou usar muito V com uma flechinha para indicar vetor e o espaço dos vetores é o tal do V3 mais ou menos fez algum sentido vocês estão me acompanhando eu agora vou mostrar porque que isso funciona bem por exemplo primeira coisa que eu vou fazer ninguém define uma coisa para nada eu quero usar uma das coisas básicas que se faz com vetores em física somar vetores você tem dois deslocamentos uma partícula sofre um deslocamento vetorial depois sofre outro você quer saber o deslocamento resultante e o deslocamento resultante é a soma dos dois deslocamentos você tem duas forças atuando sobre o vetor sobre uma partícula você quer a força resultante às vezes a gente trabalha com as forças isoladamente muitas vezes eles fizeram isso na física decompor forças que atuam num objeto mas muitas vezes você quer saber a resultante de um conjunto de forças que é a resultante que vai determinar o que te interessa naquele estudo em particular bom se eu tenho várias forças atuando como é que eu acho a resultante soma os vetores individuais de cada força se eu não tiver essa possibilidade de operar com esse conceito ele fica vazio e no caso dos vetores a aplicação mais imediata é na física ela que está nos motivando então soma de vetores vocês vão ver como é fácil na verdade vocês já sabem como é que soma vetores é a regra do triângulo ou a regra do paralelograma tem duas maneiras equivalentes e muito simples de fazer mas olha do ponto de vista conceitual então pego dois vetores u e v pertencente ao meu espaço de vetores e eu quero fazer a soma u mais v temos dois modos básicos para fazer soma de dois vetores e observem como é uma coisa elegante a matemática não precisava ser tão bonita assim ela já é útil já é poderosa já é aplicada mas de brinde ela é bonita ela é elegante então dois modos básicos um é fazendo com triângulos nós pegamos representantes nós pegamos um segmento AB representante do vetor u o u não é a classe de todos os segmentos orientados equivalentes todos os que tem o mesmo módulo direção e sentido então pega um é uma classe de um monte de segmentos orientados então pega o AB um representante daquele vetor u agora eu vou escolher um representante para o v para somar com um triângulo eu não escolho agora um representante qualquer eu escolho bc representante do vetor v eu escolho um representante que comece onde o v onde o primeiro terminou se esse aqui era o representante do vetor u e o vetor v é outro o vetor v é esse eu posso pegar o representante que eu quiser de v e eu escolho um representante que começa em b e termina em c aí o que que é a soma aí eu pego o segmento ac isso chama-se fechar o triângulo pego pego o segmento orientado ac e digo sabe quem é o vetor soma u mais v o vetor soma u mais v é aquele vetor tal que ac é representante de u mais v da soma dos dois vetores alguém poderia dizer bom é fácil fechar o triângulo é vocês já sabiam disso vocês já tinham aprendido isso até na física bem básica tá e feita com essa construção toda rigorosa tem a escolha de representantes né e se eu trocar de representante trocar de representante dá o mesmo vetor alguém poderia falar não eu vou pegar um outro representante pro ab não aquele ali vou pegar esse aqui posso? pode desde que você pegue um um cara equivalente quer dizer mesmo a direção tamanho mesma direção e mesmo sentido pode pegar esse aqui a linha belinha qualquer representante aí você vai ter que trocar o representante de V o representante de V vai ser belinha selinha e você vai obter um outro AC outro representante diferente daquele mas vetor não é o conjunto de todos os iguais então esse aqui é equivalente a esse aqui então como segmentos orientados não são iguais são equivalentes e o vetor é a ideia abstrata em que você esquece a particularidade de onde ele está aplicado e você pensa no todo pra vetor não interessa se ele está aqui ou está aqui que é o ponto original quando eu falo segmento interessa onde que está o segmento porque segmento é conjunto de pontos este segmento não é igual a este segmento agora esses dois segmentos não são iguais como segmentos mas eles tem o mesmo módulo tem a mesma direção tem o mesmo sentido então eles representam os segmentos distintos representam o mesmo vetor e o vetor é o todo isso é uma solução elegante matemática para aquilo que foi o nosso primeiro diálogo o que é um vetor imediatamente vocês falaram é caracterizado por módulo direção e sentido é assim que eu caracterizo o módulo direção e sentido eu introduzo essa ideia de representante mas observe como eu não fico preso a ela eu não preciso ficar pensando o tempo inteiro no representante escolhe um faz a conta com ele e vai em frente e esquece o outro se o outro colega trabalhar com outro representante vai chegar no mesmo resultado e portanto esquece de tudo isso e trabalha do jeito que você sabe o que eu estou mostrando é que isso tem um tratamento rigoroso e a álgebra linear nasceu justamente da percepção de que isso que eu estou fazendo com o vetor acontecia com funções de um certo tipo acontecia com as matrizes quando perceberam que essa discussão toda que eu estou falando de vetor aqui no vetor no espaço 3D no fundo era igual o que acontecia com matrizes mas espera aí tem alguma coisa tem uma estrutura por trás essa estrutura da álgebra linear que nós vamos fazer ao longo das disciplinas então a segunda maneira de somar é com paralelogramo então você faz assim você pega AB representante de U então pegamos lá o AB tentar fazer o mesmo desenho mas não sei se eu consigo muito não tentei fazer o mesmo vetor AB agora vamos pegar um representante de V na ideia de fechar o triângulo eu peguei o representante de V que saia do ponto final na ideia de completar o paralelogramo eu pego AC representante de V pego o representante que sai do meu ponto construo o paralelogramo construímos o paralelogramo ABDC paralelogramo se eu tenho dois lados paralelogramo se eu tenho dois segmentos com o mesmo vértice o paralelogramo está determinado porque pelo ponto B passa uma paralela pelo ponto C passa uma paralela e vai se encontrar no ponto D certo? estou usando um outro fato lá da geometria bem básica que dado um ponto uma reta um ponto fora passa uma única paralela então passei a paralela passei a paralela encontrou e quem é AD que é o representante de U mais V vocês sabiam fazer as duas coisas sabiam já somar vetores seja com o triângulo seja com o paralelogramo essa soma de vetores tem todas as propriedades que vocês imaginam que tem vou começar a escrever na lousa mas vocês vão olhar e falar vai ser um tédio ficar escrevendo todas essas propriedades então vou deixar para vocês olharem na bibliografia a lista eu vou precisar delas e um dia eu vou pôr todas na lousa mas hoje hoje eu vou ficar com a seguinte frase tudo aquilo que vocês imaginam que é verdade é verdade por exemplo propriedades se eu somar U mais V ou se eu somar V mais U dá exatamente a mesma coisa cá entre nós se eu fizesse todo esse esforço para conceituar vetor e chegasse nesse momento para vocês e falasse que a soma de vetores não era comutativa que U mais V podia ser diferente de V mais U vocês vão falar desculpa não é isso que eu preciso vocês têm duas forças atuando numa partícula você quer saber a resultante faz diferença qual você olhou primeiro se você olhou primeiro para a força F e o primeiro para a força G e você vai somar tanto faz se você ah vou somar F mais I a ordem é absolutamente irrelevante quando eu faço o paralelogramo fica muito evidente que é a ordem tanto se eu pegar ah começa pelo outro tanto faz se eu começo pelo AC ou se eu começo pelo BD aqui se eu mudar a ordem mudam para que lado que fica definido o triângulo se eu pegar primeiro o V eu pegaria primeiro esse e depois o outro ah foi bom o paralelogramo chegou no mesmo lugar claro e a lista de propriedades é óbvio que é as propriedades que vocês esperam por isso que eu falei que é um pouco tediante mantendo a ordem mudando a ordem no tempo não na ordem de somar imagina que eu tenho 3 eu primeiro no tempo somo U mais V depois somo W ou primeiro no tempo somo V mais W depois somo U é claro que vai dar a mesma coisa ninguém tem que se preocupar muito então a lista tem vetor nulo claro que tem vetor nulo eu nem disse quem é o vetor nulo mas você precisa dizer quem é o vetor nulo quando é que o vetor é nulo? quando o módulo é zero na linguagem que eu introduzi quando o segmento orientado o A e o B são iguais nem fica muito caracterizado o que é a direção e o sentido você faz uma extensão da ideia de direção e sentido também o segmento nulo não vai servir para nada mas ele está aí só para dizer que se eu somar o vetor U com o segmento nulo é sim ele é o elemento neutro da soma tá bom deixa isso para lá certo? tranquilo? tá então não precisa perder tempo com isso somamos sabemos somar vetores ótimo observe como que com esse pouco que eu falei eu já consigo fazer coisas muito legais e eu tenho uma abordagem alternativa para fazer problemas de geometria tem um problema clássico de geometria lá na maternal vocês já faziam isso é não sei se maternal talvez no pré as diagonais de um paralelogramo se encontram no ponto médio isso é um teorema se você tem um paralelogramo olha só tem um tem um probleminha para algo para errar eu vou provar que as diagonais se encontram no ponto meio do meio tá então eu vou provar o seguinte você pega ABCD pega a diagonal AD e pega o ponto meio de AD então paralelogramo ABDC IM ponto médio de diagonal AD eu vou provar que ele também é o ponto médio de CB então o que eu vou provar aqui se você pegar uma diagonal e pegar o ponto médio ele é o ponto médio da outra diagonal como ele é o ponto de intersecção e como esse raciocínio vale para qualquer diagonal se você começar com a CB pega o ponto médio ele também é o ponto médio da AB então você pega um ponto médio de uma e prova que é ponto médio da outra então a intersecção está nos pontos médios essa é a lógica e aí aquilo que eu estava querendo fazer eu vou provar agora que BM é igual a CM então eu faço assim BM é igual a AB mais MB mais BM não, eu quero provar que BM BM é igual a MC então BM BM é igual a AB mais não é igual a BA BA mais AM agora BA é igual a DC BA é igual a DC porque é um parâmetro grão e eu já sei que AM é igual a MD mas troca a ordem aqui MD com DC então MD com DC isso é igual a MC então MB é igual a MC supondo que M é o ponto médio de AD eu não fiz quase nada só falei nessa soma de vetores e se você joga com a escolha de vetores corretamente eu provei que os diagonais dos paralelogramos se encontram no meio não sei se ficou claro porque eu não destaquei isso na minha primeira abordagem que qual foi a lógica da demonstração estrutura lógica pego uma diagonal pego o ponto médio prova que ele é o ponto médio das outras da outra diagonal tá então esse ponto é o ponto de intersecção e ele é o ponto médio da outra diagonal tá mas ele já era de saída da primeira pois é mas o que eu acabei de provar é que o ponto médio da primeira é o ponto médio da segunda então ela se encontra no ponto médio tá então essa história de vetores ela é muito rápida ela dá uma técnica de fazer geometria que não é nem a geometria do Euclides e nem a geometria analítica ela é geometria vetorial bom e tem mais duas operações super simples de se fazer com vetores e que também tem as propriedades óbvias é só pra gente deixar isso bem definido além de soma de vetores eu tenho produto de vetor por escalar a palavra escalar é sinônimo de número mas também é por conta da física que a gente usa escalar os físicos que falam em grandezas vetoriais e grandezas escalares as vetoriais são as caracterizadas por módulo de direção e sentido e as escalares são caracterizadas só por um número então por isso que em consonância com a física a gente usa essa palavra escalar bom então eu tenho que ter duas coisas um elemento do V3 um vetor e um número real e aí eu construo um novo vetor V que é o número real vezes U como é que eu caracterizo esse novo vetor V? eu estou definindo o que é pegar um vetor e multiplicar por um número então eu dou um novo vetor e eu preciso dizer que vetor que é esse mas para dizer o que é um vetor o que tem que ter mesmo? tem que ter três coisas se eu disser o módulo de direção e sentido eu já disse o que é o vetor dentro dessa definição formal que eu fiz porque a minha definição é a classe de equivalência de segmentos equivalentes o que são segmentos equivalentes? mesmo o módulo de direção e sentido então dado o módulo de direção e sentido fica caracterizada a classe de equivalência todos os segmentos do mesmo jeito então quem que é o módulo do vetor V? essa anotação para módulo de vetor duas barrinhas natural para vocês isso é o módulo do vetor V eu quero que seja o módulo de λ vezes o módulo do vetor U é a coisa mais natural do mundo se você tem uma força e você multiplica por três o módulo da nova força é três vezes o módulo da força original seja lá que unidade de medida você está usando para a força outra coisa é que o V tem que ser paralelo ao U o resultado é um vetor paralelo ao original se multiplicar um vetor por um escalar não altera a direção dele claro que se o escalar for zero o V vai ser nulo esse paralelismo aqui ele está um pouco no sentido um pouco amplo o U pode ser um vetor não nulo se eu multiplicar por zero o V é vetor nulo e aí falar que é paralelo é um pouco estendido o conceito feito essas ressalvas mas essa que é a ideia e sentido? eles têm o mesmo sentido? dependendo do sinal do Lâmbita então Lâmbita maior do que zero U e V tem o mesmo sentido Lâmbita menor que zero U e V tem sentidos opostos propriedades a todas aquelas que vocês imaginam que eu não vou ficar listando uma por uma a pergunta que vocês podem me fazer é assim tem alguma propriedade que não funciona? resposta não tudo o que você espera que funcione funciona se você multiplicar o vetor U por um escalar Lâmbita olha o resultado daí multiplica por um escalar Alfa dá na mesma que se você multiplicar Alfa por Lâmbita e depois multiplicar pelo U se você inverter a ordem no tempo em que você faz operações é claro que dá o mesmo resultado se você multiplicar o vetor por 2 depois por 3 é multiplicar por 6 e pronto então todas as propriedades óbvias valem se você multiplicar uma soma de vetores por um certo Lâmbita é a mesma coisa que multiplicar cada um e depois somar claro então vale tudo isso quer ver uma aplicação bonitinha? pega o triângulo pega o ponto médio do lado AC pega o ponto médio do lado CB então M e N pontos médios ok? agora olha o vetor M e N o vetor M e N é a soma MC mais CN a história do soma de vetores M para C C para N e dá o M para N certo? andar no polígono ok mas eu não disse que o M era ponto médio do AC então onde está escrito MC eu posso pôr meio de AC porque o M é ponto médio esses dois vetores MC e AC eles tem mesma direção mesmo sentido e o módulo de um é metade do outro porque isso aqui é ponto médio então esse tamanho é metade do tamanho grandão então foi multiplicado por meio e a mesma coisa no CN porque o N é ponto médio do CB isso aqui é meio de CB ah, pondo o meio em evidência como nessa propriedade 2 que está aqui isso aqui é meio de AC mais CB que é meio de AB então eu acabei de provar que se eu pegar os pontos médios de um triângulo o lado MN é paralelo ao lado AB porque vetorialmente é um múltiplo então são paralelos e tem metade do tamanho todas as propriedades da geometria a geometria estava na base dessa construção mas depois que eu construo se eu olho o que essa linguagem diz para a geometria ela me dá uma ferramenta ela me dá uma ferramenta para fazer geometria fantástica ficou claro que eu provei um teorema o teorema de que os pontos médios pega um triângulo pega um ponto médio de dois lados o segmento que une os pontos médios é paralelo ao terceiro lado e tem tamanho metade e claro que valeria para qualquer para qualquer fração se eu pegar ponto MN não metade do AC e do BC se eu pegar um ponto que divide em uma razão qualquer de modo que CA é um CM seja um quinto de CA e CN um quinto de CB então o segmento que eu vou obter é paralelo ao anterior e tem tamanho um quinto é só pegar nessa mesma demonstração trocando o fator por um quinto bonito né e outra operação de novo a minha inspiração é a física porque que eu quero somar ponto com vetor quero somar ponto com vetor porque é a ideia do deslocamento eu tenho um ponto faço ele sofrer um deslocamento vetorial ele vai parar num novo ponto então essa coisa de eu sair de um ponto aplicar um vetor e olhar o outro ponto essa é uma coisa que é uma operação muito sutil porque eu estou somando coisas de natureza diferentes eu vou somar ponto com vetor isso é muito estranho não é comum ter operações matemáticas em que você soma coisas de naturezas diferentes quase sempre as operações matemáticas estão atuando sobre objetos de mesma natureza você soma duas funções você soma duas matrizes você soma dois números mas você não soma um número com uma matriz você não vai somar nunca uma matriz com uma função não tem natureza em geral você opera dentro de um conjunto com objetos de mesma natureza e obtém um terceiro objeto que é o resultado que é da mesma natureza que os dois iniciais mas aqui eu somo ponto com vetor para dar esta ideia de translação então se eu tenho A um ponto de E3 o espaço dos pontos não de vetores e eu tenho V um vetor de V3 o espaço que eu construí na aula de hoje o espaço dos vetores em 3D ok eu vou dizer que A mais V é o ponto B se o que eu quero que aconteça em que condições que eu vou dizer isso eu pego A pego V lembra que o V é uma classe de equivalência o que é somar esse ponto com aquele vetor a ideia intuitiva eu pego o vetor aplico no A veja onde que eu parei como se fosse um deslocamento vetorial então quando é que o A mais V é o ponto B se a hora que eu pegar o segmento orientado AB ele for um representante do vetor V o V não está aplicado em lugar nenhum lembra o V é um conjunto de flechinhas todas iguais eu quero somar esse conjunto de flechinhas com um ponto fixo um ponto dado eu pego daquelas flechinhas todas eu pego aquela que sai do A que se aplica em A e vejo onde é que ela para e chamo esse ponto de B e isso faz com que se eu tenho agora o AB se eu olhar o segmento orientado a B ele representa o mesmo vetor V porque ele saiu daqui e veio para lá certo isso tem as seguintes notações B é igual a A mais V normal soma eu somei um ponto com o vetor deu um ponto agora chegou num ponto que eu vou introduzir uma simbologia você pode falar você vai introduzir essa simbologia ela funciona bem ou ela vai causar confusão? ela funciona bem é bem legal essa simbologia B menos A é V eu faço agora eu digo que eu tenho diferença de pontos olha que coisa eu posso fazer pegar dois pontos e fazer um ponto menos o outro ponto isso geometricamente na cabeça do Euclides não faz nenhum sentido subtrair dois pontos mas o que é subtrair dois pontos? o que é o resultado disso? é um vetor que tem o primeiro ponto como final e o que está sendo subtraído como inicial essa notação é muito legal oi? oi B e AB tem módulo distantes não módulo igual o segmento AB é um representante do vetor V ele tem o mesmo módulo que o vetor V aliás o módulo do V é definido pelo representante AB o ponto não tem dimensão isso é muito sutil você lembra você lembra a história de somar vetores com triângulo? a soma desses três vetores não é o vetor AD de dado AD de dado quando você tem um monte de vetores cada seguinte sai do anterior você vai do primeiro ponto para o último ponto todo mundo concorda com isso? agora então AD é igual a U mais V mais W com essa história que eu acabei de falar eu poderia escrever no lugar do U que ele é B menos A porque um vetor que vai de A para B é o final menos o inicial então ele é B menos A e o V? C menos B e o W? D menos C vocês viram o que aconteceu? que bonitinho vocês viram o que aconteceu? o C aparece com mais e menos cancela o B aparece com mais e menos cancela D aparece uma única vez com mais então é D o A aparece uma única vez com menos menos A D menos A é o AD essa coisa de fazer subtração de pontos a gente só introduz essa simbologia porque ela funciona então aí eu tenho mais uma técnica para ficar somando vetores a partir dos pontos iniciais e finais nesse momento o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte vocês precisam agora treinar um pouquinho a manipulação disso é muito fácil mas é uma coisa que tem um pouco de novidade para vocês essa construção ela aparece assim acho que digamos pela primeira vez então vocês precisam treinar um pouquinho para fazer manipulações do seguinte tipo exercício que está na lista 1 tem um tetraedro X pertence ao lado CD e tal que BX é igual a 3XC e o pedido exprimir AX em função de OA OB OC esse exercício nesse instante parece para vocês apenas um exercício do tipo testar se o aluno entendeu as coisas que eu falei ele não parece ter um significado mais forte ele tem um significado super forte que vai ficar mais claro ao longo das aulas e do desenvolvimento da disciplina é um exercício super assim ele lida por trás disso tudo tem uma coisa super importante que é a seguinte ideia mas a gente vai falar dessa ideia lá na frente com todo cuidado você está vendo esses vetores OA OB OC eles são três vetores no espaço 3D e eles têm direções opostas direções não iguais então eles formam uma coisa um tripé que permite você descrever o espaço inteiro eles vão formar uma base do espaço eles vão ter uma propriedade de ser independentes uns dos outros e descrever uma base do espaço isso eu vou começar a falar na próxima aula então esse exercício tem uma essência que é muito forte nesse instante é só uma brincadeira de jogar isso como é que a gente resolve esse exercício AX e eu quero que entre no jogo OA OC OB então vamos começar a fazer AX AX é fácil escrever o AX no plano ABC concorda comigo que eu consigo escrever AX igual a AC mais CX mas eu não quero AC não quero CX eu quero OA OB OC mas espera aí OAC eu não consigo escrever pondo O na jogada OC desculpe AC eu não consigo fazer AO OC então entram os vetores que eu quero AO e OC então isso aqui é igual AO mais OC eu queria OA não AO só por menos lembra aquela história de multiplicar por um escalar que eu falei agora de pouco se multiplicar pelo escalar menos 1 mantém o módulo mantém a direção e como é negativo inverte o sentido é o vetor oposto então já fizemos aparecer AO e OC CX 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 ele eu posso usar o CB para escrever o CX XC vezes 3 dá BX quer dizer que se aqui tem um tanto CX aqui tem 3 vezes então esse CX é 1 quarto do CB então mais 1 quarto do CB todo mundo acompanhou esse 1 quarto vendo que o BX é 3 vezes XC então o segmento BC ficou dividido em 3 unidades de um lado e uma unidade do outro portanto em 4 unidades e o CX que é a parte menor porque eu preciso multiplicar por 3 para dar o BX ele é 1 quarto do todo e o CB a gente faz aparecer o O assim como a gente fez no AC então isso aqui fica AO mais OC mais 1 quarto CB CB vindo do C para o B então eu faço CO mais OB mais todo mundo me acompanhou então com A só tenho AO então é menos OA e não vai mudar mais menos OA OB 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 só tem uma ocorrência que é 1 quarto de OB OC tem duas ocorrências OC uma vez e 1 quarto de CO então 1 quarto de CO vai ser 1 quarto de OC com menos então aqui sobrou ainda mais OC e menos 1 quarto de OC coloco 4 1 quarto aqui inverto fica menos ou seja o AX que a gente queria é menos OA mais 1 quarto de OB mais 3 quartos de OC e eu consegui escrever aquele AX em função desses três vetores 1 quarto de CB CB primeiro eu olho o CB aqui vai do C para o B então vai do C para o O e do O para o B CO OB era isso na linguagem que a gente vai começar na próxima aula isso aqui é uma combinação linear dos vetores OA OB OC combinação linear quando você pega vetores multiplica por constantes números reais e soma tudo isso chama-se combinação linear o que é notável é que o OA OB OC formam uma base do espaço tridimensional e ser uma base que significa o seguinte não é o AX que eu consigo escrever desse jeito usando o OA OB OC qualquer vetor do espaço eu consigo escrever usando o A OB e OC e esse é o hard esse é o coração do que nós vamos estudar nessa disciplina bom hoje nós ficamos por aqui comecem a fazer exercícios a lista 1 não está na página mas vocês já deveriam estar fazendo tenho que ter olhado a página do ano passado conseguido para um veterano só porque não tem a lista não é motivo para não fazer a lista só porque a lista ainda não existe você vai usar isso como desculpa para não fazer a lista é um absurdo é igual vai ser essencialmente igual a gente muda muito pouco é um absurdo é um absurdo é um absurdo Obrigado.